Eu vamos começar então agora com as perguntas Borges, porque a gente quer transicionar assim brutalmente para não perder tempo com aquilo que você vai trazer para a gente hoje. Primeiro Borges, se apresenta aí cara, você tem os famosos 30 segundos para se apresentar do jeitinho que você quer, você está à vontade aqui em casa, então se apresenta para a galera te conhecer rapidinho. Galera, sou o Gabriel Borges, sou carioca, eu não sou folgado, não sou ladrão, sou carioca, sou casado com a Isabela Borges, moro em São Paulo, lidero do Names Music, estou no Vox, sou missionário, fui missionário por muitos anos na Ásia, voltei para o Brasil, já vi um morto ressuscitar, já vi perna crescer. Calma aí, calma aí, calma aí, você está tirando meus 30 segundos, pô. Não, eu fiquei em choque, eu sou o brother do Borges, mas assim, um morto, você vai contar isso para a gente aqui. Vou, conto, mas o que? Filho de pastor, já me desviei, voltei para a igreja, já sofri inúmeros acidentes de carro, de moto. O último acidente, eu quebrei o ombro. Retiro o Vox, quebrei o ombro dando um mortal para trás, galera. E esse é o Borges, as aventuras do Borges, cara, mas você tem mais aventura do que Atos, né? Dá para perceber. Meu irmão, tem aventuras. Só me dá uma aventura. Agora, para começar, Borges, como você conheceu o Dunamis? Não foi do nada que você chegou aqui. Não, não foi. Como eu conheci? Na verdade, eu conheci o Dunamis através da minha esposa, a Isabela. Boa. A Isa está no Dunamis, cara, eu sou ruim de data para caramba, mas eu acho que ela está aqui já tem de 9 a 10 anos. E aí, eu conheci a minha esposa em Fortaleza quando a gente foi, eu fui enviado, na verdade, eu fui para missões. Posso contar essa história para contextualizar? A vontade, pode contar o que você quiser. Então, ó, eu sou filho de pastor, cresci na igreja, mas nunca... Teve uma fase na minha vida que eu tive um relacionamento muito próximo com Jesus, depois eu meio que dei uma zoada, assim... Tinha quantos anos, mais ou menos? Cara, eu tinha de 16 para 17, tipo, de 15 para 17. A idade dos One Lovers. A idade dos One Lovers. Boa. Dos 12 aos 14, eu vivi as experiências mais loucas da minha vida, assim, com Jesus, tá ligado? Conta uma, vai, rapidinho. Pô, eu estava contando hoje para o pessoal no Dunamis Music, eu tive uma experiência com Deus, eu não sei se o pessoal... Enfim, eu fui para um lugar para poder passar um tempo sendo treinado e tal, e tinha uma conferência acontecendo. E no meio dessa conferência, teve um dia que veio uma pessoa de fora para poder pregar, essa mulher é do Morning Store. Então, até a molecada, eu encorajo vocês a dar uma olhada depois e sair Morning Store. Eu sou letra para alguns que não falam muito bem inglês. M-O-R-N-I-N-G... Morning? Morning Store. Store. Stores. S-T-A-R-S. Estou facilitando a vida para vocês. É, Morning Stores. Boa. Mas, na verdade, é Morning Store, não é Stores, não. E aí, essa mulher veio de lá, e aí, cara, ela estava pregando, e na pregação dela, eu lembro que eu tinha... Mano, eu acho que eu tenho essa foto aqui, velho, em algum lugar. Eu tinha uns 14 anos, assim, tá ligado? E aí, Deus me colocou... Sabe quando vem uma parada no teu coração, assim, para você começar a orar pelo Brasil? Eu não sei se você já teve isso. Tô ligado. E aí, eu tinha 14 anos, eu peguei um monte de bandeira do Brasil, assim, coloquei, amarrei em mim, e comecei a andar dentro do salão lá, orando. E aí, teve um determinado momento que eu escorreguei, eu lembro de ter escorregado, e caí. Caí em frente da câmera, estava transmitindo. Sim. E aí, quando eu caí, um monte de gente veio para cima de mim me abanar, assim, tá ligado? Tipo... Mas você caiu sozinho. Eu escorreguei no pano que eu estava segurando, do Brasil. E aí, quando eu escorreguei, o pessoal veio para cima de mim, começa a me abanar, tacar água, assim, no meu rosto e tal. Eu falei, mano, tá tudo bem. Aí, não, você tá bem mesmo, Gabriel? Quantos dedos tem aqui? Eu falei, mano, tem 10 dedos aí. E aí, mano, o que aconteceu? Aí, eu voltei, assim, para a consciência, né? E aí, o pessoal falou assim para mim, Gabriel, você tá há mais de duas horas, correndo aqui, orando e profetizando. Eu falei, não, não é possível, eu tô há cinco minutos. Mais de duas horas. Eu fui batizado no Espírito, com 14 anos, mais ou menos, e eu fiquei correndo, andando, assim, profetizando e orando pelos jovens do Brasil, os adolescentes, para que pudesse viver em santidade e pureza. Muito bizarro. Muito forte. Mas, enfim, como que a gente entrou aqui? Eu esqueci. Você falou que conheceu a Isa, só que depois, antes, você foi missionar, daí ela chegou na sua adolescência e agora... Aí, sei lá, até os 14 anos, eu vivi experiências loucas, assim, com Deus. Aí, dos 15 até os 17, mais ou menos, foi quando eu zoei, assim, o barraco. Você lembra mais ou menos o porquê, o motivo? Porque o que a gente vê, infelizmente, hoje, até uma taxa que o namorado estava falando, é que 70% da galera que está no colégio e vai para a universidade desvia. É, o meu, tipo assim, ele foi no colégio também, mas eu fiquei muito frustrado com a igreja, tá ligado? Ah, tá ligado. Tipo, por ser filho de pastor e ter visto um monte de parada dentro da igreja, eu não concordava. Sim. E aí, eu fui para a escola, tipo, eu conhecia todo mundo, eu... Foi indo na onda do ambiente ali, a galera, infelizmente. Tá ligado? Andava de skate, surfava, conhecia um monte de gente e tal, e aí foi nessa pegada. Eu imaginei algo. O que você imaginou? Ah, você surfista do skate, eu pensei, sem querer o Boris foi para as drogas, cara. Não, mas tudo bem, vai. Não, não, é aí que tá, mano, eu nunca fumei maconha, nunca fiz nada disso, porque eu era muito doido. E uma parada que eu não falei, nessa fase da minha vida, eu era, eu fazia muitos esportes radicais, tá ligado? Da hora. E aí, eu fiquei viciado por adrenalina. Então, o que que rolar? Dá para ficar viciado? Dá adrenalina, é uma parada que quanto mais você sente, mais você quer sentir. Pular de paraquedas. Pular de paraquedas. Mano, eu já pulei de paraquedas, já escalei, já caí de uma escalada que eu fiz de nove metros, caí num monte de pedra, me regacei todo, já bati de moto três vezes. E hoje o Boges é um milagre aqui nessa terra, glórias a Deus. Exato, tá ligado? Enfim, aí, viciado nessa parada, tal, adrenalina. Uma parada que eu fazia muito lá no Rio, tá ligado? O ponte, que você atravessa de um lugar para o outro. Sim. Aí tem o guarda-reio da ponte, né? Para os carros não caírem. E aí tem a parada para as pessoas não caírem, né? Sim. Que também é um guarda-reio. Eu atravessava esse negócio, a pé, tá ligado? E aí teve um dia que eu estava atravessando com a minha ex-namorada, que foi também um dos motivos de eu ter desviado. Cara, meu pai passa em cima da ponte que eu estava, foi Deus, assim. Aí meu pai falou, moleque, o que você está fazendo? Me enfiou a porrada, tal. Desculpa, não disse a porrada. Vontade, a porrada. Me enfiou a porrada. E aí ele falou, mano, o que você está fazendo e tal, enfim. Aí eu desviei nessa época, tá ligado? 16, ali dos 14 até os 16, 17. E aí festa, tipo, bebida. Tudo aquilo que até hoje influencia muito o adolescente. Até hoje eu influencia. Aí quando eu tinha 17 anos, e assim, eu tinha a palavra de Deus na minha vida, tá ligado? Tipo, muitas promessas, assim, cara, você vai ser um homem que vai para as nações, missionário e pá, pá, pá. E aí quando eu tinha 17 anos, em 10 dias eu sofri três acidentes, tá ligado? Aí o primeiro acidente eu passei mal, fui para o hospital. E quando eu cheguei no hospital, a mulher falou que era para eu tomar uma injeção no braço. E aí quando eu fui para tomar a injeção, ela falou que era... Aí eu cheguei lá e a enfermeira, não, pode arrear as calças que a injeção é na bunda. Eu falei, não, peraí, não é na bunda, é no braço. Aí ficou naquela briga. O médico e você, né? O médico e eu, eu perdi... Quem tá certo, o médico ou o Borges, não sei, ela estudou, né? Aí eu perdi, me deram a injeção no braço, tá ligado? E aí eles pegaram o prontuário errado, era de um outro cara. Me deram a injeção errada, sei lá o que que me botaram lá, eu quase morri, comecei a tremer, pá. Aí, tipo, passou uns quatro dias, eu fui surfar, porque eu tava organizando um campeonato de surf lá em Cabo Frio, onde eu morava. Fui surfar, abri a cabeça. Aí deu uns cinco dias depois, eu fui andar de skate, tava andando de skate, caí, quebrei o braço. Aí eu falei, mano, alguém fez macumba pra mim, tá ligado? Foi que nem com a internet, alguém fez aqui macumba e internet. Alguém fez alguma coisa, mano, pra mim, alguma coisa ruim, sei lá. Aí, mano, eu escutei uma voz. Eu escutei uma voz falando pra eu ir pro Rio de Janeiro. Eu pego minhas coisas com o braço quebrado. Não, minto, eu tava fazendo a mochila. Quando eu quebrei o braço, eu falei assim, mano, tem alguma coisa errada comigo, eu preciso dar um jeito na minha vida. Vou acampar, passar uns dias aí no mato. Tinha 16 pra 17 anos isso aqui. E vou ver se eu tomo um chá, uso uma droga lá pra ver se... É, dá uma relaxada. Dá uma melhorada. Aí nisso, eu tô fazendo a mochila, escutei uma voz. Rio de Janeiro, casa da sua avó. Aí, eu sabia que aquela voz ali poderia ser Deus, porque dos meus 12 aos 14, eu tive experiência, tá ligado? Meu Deus, sim. Peguei, falei pro meu pai, falei, pai, eu preciso ir pra casa da minha avó e tal. Aí, meu pai falou assim, pô, eu tô indo hoje, eu tô indo amanhã pra casa da sua avó. E, tipo, era três horas de distância. Daí, a gente foi pra casa da minha avó. Primeiro dia aconteceu nada, segundo dia aconteceu nada. No terceiro dia, eu recebo uma ligação de um amigo meu. Esse amigo meu casou com a minha prima. Falou, Gabriel, tá tendo um churrasco aqui na minha casa? Cola aí. Falei, ah, churrasco? Vou lá no churrasco. Quando eu chego lá, era um churrasco do Ministério de Louvor da igreja, tá ligado? Ele não mentiu, mas ele não falou a verdade. Ele só falou cola. É, deu aquele migué, é uma estratégia boa, se você quiser. Não, a gente faz o experience, o experience, ah, só cola, mano, é um rolê. Cola aí que vai dar certo, pá. Aí, beleza, colei, passaram um filme, esse filme é um documentário que eles comprovam que Deus existe. Como? Eles vão pra rua e eles oram pros caras enfermos na rua. E aí, tipo assim, o paralítico volta a andar. Aí, tipo, o surdo volta a ouvir e tal. Aí eu tô vendo o filme, eu tô falando assim, mano, esse aí, esse... E tava todo mundo chorando, né, do Louvor. Eu falei, mano, esses caras são todos do otário. Tão chorando. Esse filme é mó... Esse filme é mentira, é lógico que é mentira. Esse cara aqui é um ator, aquilo ali é um ator e tá todo mundo chorando. Tá todo mundo ganhando pra fazer isso. Todo mundo ganhando pra fazer isso, é um filme, pô. Eu tô pensando isso, né? Termina o filme, aí vem um pensamento assim. E se for verdade? Tá ligado? E se for verdade? Aí, o pessoal acabou o filme, todo mundo chorando e tal. Aí eu falei, pessoal, dá licença, desculpa, eu não conheço vocês aqui do churrasco e tal. Mas, se Deus é de verdade, ele vai ter que fazer aqui agora. Senão tá todo mundo chorando à toa. Aí eu falei, chamei a menina que tava lá, eu falei, Juliana, vai lá na cozinha, pega uma faca. A gente vai quebrar meu gesso, alguém vai ter que orar por mim e o meu braço vai ter que voltar pro lugar. Porque se não voltar... Esse cheiro é fake. Esse cheiro, esse aí é fake, tá ligado? Aí quebrei, aí tirei o gesso e tal, o braço ficou pendurado assim. Aí vem um cara, mano. É Marquinho ou Paulinho, o nome dele. Daí ele falou, não, eu vou orar. Foi o único que teve coragem de orar, tá ligado? Aí ele começou a orar, orou a primeira vez, nada, orou a segunda vez, nada. Na terceira vez que ele orou, meu braço, pá, voltou pro lugar. Aí tipo, o pulso que era quebrado daqui pra cá, tava quebrado daqui assim, ó, voltou pro lugar, tá ligado? Eu tenho esse raiz X até hoje lá em casa, na casa dos meus pais, na verdade. Aí nesse momento que voltou pro lugar, pá, eu escutei uma voz, Fortaleza. Aí eu volto pra casa, fico contra os meus pais, ó, fui curado, tá, não sei o que lá. Passa um mês depois, e assim, eu aí, eu tava começando a voltar pra Jesus, tá ligado? Sim. Eu tive um relacionamento, terminei o relacionamento, aquele negócio. Começou a voltar a acreditar. Volto a acreditar. Escuto a parada Fortaleza, eu falei, mano, tô ficando maluco mesmo. Beach Park, aproveitando o Beach Park lá em Fortaleza. É, eu volto no Beach Park e tal, não sei o que lá. Volto um mês depois, encontro uma amiga minha. Tipo, não sei onde é que eu encontrei ela. Tô conversando com ela. Tamiriz o nome dela. Papo vai, papo vem e tal. E aí, Tamiriz? Mano, tem muito tempo que eu não te vejo. Onde você tava? Ela falou assim, Gabriel, tu não vai acreditar, cara. Eu tava na África. Eu tava na África com uma mulher chamada Heidi Baker, no Ministério Iris. Virei missionária, Gabriel. Era amiga do colégio? Era amiga da época que eu ia pra igreja, de 12 aos 14, tá ligado? Virei missionária, Gabriel. Vim morto ressuscitar, vi bruxo se converter, vi os milagres mais malucos. Eu assim, tomei pedrada pelo evangelho, apanhei, me bateram. E outra, Gabriel, tô me mudando pra Fortaleza mês que vem. Aí eu falei assim, Tamir, não sei como, eu tô me mudando com você pra Fortaleza. Ela falou, como assim, mano? Você é maluco? Eu falei, cara, eu preciso ir pra Fortaleza. Fui pra Fortaleza. Quando eu chego em Fortaleza, eu descubro que era uma escola de missões. do Iris, tá ligado? E foi aí que eu voltei pra Jesus. Passei um ano. E aí começou de volta. Começou o processo. Esse relacionamento. Fui pra uma escola, aí começa o relacionamento, arrepender. Você ficou quanto tempo, mais ou menos, fazendo missões desde o Iris com a S&P? Cara, desde... Ó, eu tinha 17 anos. E aí eu fiquei até os meus 21 anos na... Eu fiquei dos 17 aos 21 em Fortaleza... 17 aos 20 em Fortaleza. Três anos. Missões, teve prático, beleza? Missões, teve... Fui pra Ásia pela primeira vez, eu tinha uns 20 anos. Ou 19, eu não lembro. Aí eu fui pra... Pro Camboja. Fui pra um país lá... Ah, Camboja. Pô, todo mundo conhece Camboja. Quem não conhece Camboja? Quem não conhece Camboja, levanta a mão. Camboja. Todo mundo conhece Camboja? Pô, Camboja, né? Camboja, perto de Osasco. Camboja. Fala aí do Camboja. Camboja. Camboja é um país no sudeste asiático. A guerra acabou no Camboja por volta de 40 anos atrás. Nossa. Então, assim, o país é muito destruído. Desestruturado, provavelmente. É desestruturado. Boa. Fez missões, então, ali até os 20, 21 anos? 20 anos... Não, aí eu fui pra lá, voltei e fiquei em Fortaleza até os 20. 21. E um. Eu casei, com 21 anos eu casei... Com a... Com a Isabela. E conheceu em... Em Fortaleza. Tá ligado? Olha como Deus, né? Juntou. Ministério, família... Família e missões. Tipo eu. Tá ligado? Cara, que da hora. O meu foi quase... O Patrick tá muito apaixonado, galera. Tão pouco. É, Deus é bom, né? Vamos lá. Ele ficou até vermelho, olha lá. Tá vermelho. Não, porque eu amo testemunhas assim. Deixa a minha fé mais... Como eu posso dizer? Menos inabalável. Tá entendendo? Entendi. Mas continua, Boa. Então, 21 casou. 21 eu casei. Eu tenho 21 anos. Que forte, cara. Deus tá fazendo. Aleluia. 21 eu casei. Não, menino. É, com 21 anos eu casei. Só que quando eu tava... Mano, qual que foi o rolê? Financeiro. 21, 21... Em 21 anos eu casei. Em setembro de... Eu tinha 21 anos. Eu não lembro qual que foi o ano. A Isa não tá aqui, tá? Não, é. Aí, antes de casar, eu vim pro Dunamis. Tá ligado? Eu saí de Fortaleza pra o primeiro greenhouse, que na época era 21 Project. Você fez isso com o meu irmão? Com o Ti? Ele fez o primeiro ou o segundo? Acho que o primeiro. Se ele fez o primeiro, eu tava lá. Foi com o Sam e... É, tá ligado? O Ti tava lá também. Foi o primeiro. Eu saí de Fortaleza, vim pra cá. Falaram que foi Steph e aluno ao mesmo tempo. Vocês foram alunos, mas também teve que servir. É, tipo, cara, a gente varria o chão, montava a cama, servia a comida, abria culto, expulsava demônios, tipo, tudo ao mesmo tempo, assim, tá ligado? E hoje a galera vê a Dunamis Farms? Não, hoje é. Nutella. Hoje é Nutella. Ele pode confirmar. Pessoal que vai no Mega Crew, vocês são Nutellas. Mas pode vir Nutella mesmo, tá? Vai ser uma ótima... Como que tava lá naquela época a Farms? Mano, eu vou te falar. Naquela época, quem já esteve na Farms, quem tá aqui, só pra eu ver. Sabe o caminho da Farms? Quando você entra, você passa na portaria, você entra. Aquilo ali era cheio de árvore. Eu nem consigo imaginar. Cheio de árvore. O que que aconteceu com a árvore? A gente, parte das árvores, a gente transformou em cama, tá ligado? A gente tinha autorização, derrubou a árvore, transforma em cama. Então, o primeiro greenhouse, os alunos estavam chegando, a gente tava terminando de montar cama, batendo prego, assim, pros alunos entrarem, tá ligado? Tipo, não tinha tantos chuveiros, assim, não tinha tanta coisa. Eu lembro que eu... E outra, o greenhouse, o 21, foi lá no refeitório. Tá ligado? Um frio da desgrama. Quantos graus você pegou lá? Mano, eu peguei zero grau, teve dia que tava, tipo, menos um, menos dois. Muito frio lá. Muito frio. Também é muito quente ou muito frio. Boa, então, 21 anos, mais ou menos, você conheceu. 21 anos eu fiz isso. Tá. Aí eu casei, um mês depois do 21 eu casei e fui mudar, me mudei pra Tailândia com a Isa. Então, foi dessa maneira, com Missões, que você conheceu o Dunamis. Exatamente. Esse contato, e aí você entrou aqui pra dentro. Agora, a pergunta é, hoje você, Dunamis Music, e esse trajeto pra liderar o Dunamis Music, como que foi? O que você passou, você liderou? Como foi? Ó, como eu entrei no Dunamis Music, em 2019, a gente, de verdade, Descende foi quando? 2020, né? 2020. 2020. Quem tava no Descende aí? Bastante gente. Quem não tava? Quem não tava no Descende? Perdeu. Perdeu mesmo. Em 2020, o Descende aconteceu dia 8 de fevereiro. Dia 20 de fevereiro era a minha mudança com a Isa pra Indonésia. A gente ia morar na Indonésia. Pra Missões também. Nossa, vocês são um casal aventureiro. É. E aí a gente já tinha casa, já tinha, tipo, tudo desenrolado assim. E aí o que aconteceu? A Isa ficou doente em 2019, final de 2019. E aí a gente começou o tratamento e tal. E aí 2020, esse mês ainda de Descende, ela não tava bem. Sim. E aí a gente teve que tomar uma decisão de, tipo, cara, vamos ficar no Brasil mesmo. Isso foi dia 1 de fevereiro. Aí a gente cancelou nossa mudança pra Indonésia. E aí eu falei com ela, falei, baby, a gente já vai ficar aqui. Eu quero ir pro Descende. Então, aí eu comecei a procurar como que eu poderia ajudar no Descende, voluntariar. Consegui uma vaga. E consegui uma vaga pra poder ser um dos... É... É... Pessoas que limpava... É... Cuidava dos banheiros do Descende. E aí eu entrei pra esse time, tá ligado? Pra poder limpar os banheiros enquanto... Isso foi em 2020. 2020. Aqui no Brasil, Descende. Então, assim, eu ia servir o Descende limpando o banheiro. E eu acho que não tem nada contra isso, mas foi... Foi uma oportunidade. Foi uma oportunidade. Eu não queria estar lá dentro do banheiro, tipo, limpando... Foi uma vontade que veio lá e falou, eu vou limpar o banheiro daqui ou... Não foi, tá ligado? Tipo, quem é que eu vou limpar, mano? O cara... Não vou. Não vou. Não vou, tá ligado? É crente, mas é humano. É, não vou, mano. Os caras fazem xixi no chão, tá ligado? Os moleque... É... As meninas também, opa. É... As meninas aí estão no chão e fazem xixi no chão, cara. Que isso? Eu já vi cada coisa. Aí, mano... Beleza. Aí eu comecei... Aí o Titus... É... Não sei se a molecada conhece o Titus, mas o Titus... Quem conhece o Titus aqui? Titus... Tá, boa. Chinês. Aí ele falou, mano, você tá aqui e tal, entra pra minha equipe. Aí eu comecei a voluntariar no Dunamis Music cuidando das bandas para o Descende. Tá ligado? Já pegou um, cara. Já cheguei na... Minha bronca. Aí fui... E aí passou o Descende. Aí depois eu comecei a voluntariar no Dunamis Music. E aí depois ele me contratou pro escritório. E aí foi isso, mano. Daí ficou 2021 com ele. Aí fiquei 2020. Aí 2021... É... 2020... No final de 2020... Cara, foi muito rápido, mano. Eu entrei em 2020. Pá. 2021. Provavelmente o Titus já tinha um plano na mente, né? Tinha. Essa galera sempre tem um plano na mente, mano. Ele tinha um plano, tinha. E foi muito louco, porque o dia que... Foi isso, porque 2021... 22, 23... Pandemia... Mano, é muito tempo. Eu acho que 2021 eu já assumi o Dunamis Music. Eu fiquei em 2021, 22, 23. É isso mesmo. 2021 eu já assumi... Você ficou 10 meses ali servindo de voluntário. Servindo e tal, aquele rolê todo. Daí depois eu comecei a trabalhar no escritório. E aí teve um dia, cara. Que eu tava tomando banho. Isso nove e pouca da noite. Oito e pouca da noite, quase nove. Escuto uma voz. Tá ligado? A voz. De Fortaleza. Essa é a voz. Essa é a voz. Aí a voz falou assim, ó. O Titus vai te ligar. Vai te fazer um convite pra você assumir o lugar dele no Dunamis Music. E você começar a liderar o Dunamis Music. Ser o diretor do Dunamis Music. E você precisa dizer sim. Eu falei, mano, tá maluco, mano. Músico só dá problema, mano. Tipo, esses caras são todos cheios de treta, velho. Mano, saio do banho, me enxugo, vou pro quarto tocar de roupa. Meu telefone tá na cama. Quando eu olho, quem tá ligando? O Titus. O famoso. O famoso chinês. Tá... Aí eu falei, mano, eu não vou atender. Repreende. Repreende? Satanás. Falei, mano, diabo, certeza. Deixei tocar, liga de novo. Aí eu falo, e aí? Fala, Titus. Fala, Gabriel, tá onde? Eu falei, mano, tô em casa. Falei, cara, eu preciso ter uma reunião com você agora. Falei, pô, Titeira, nove da noite, mano. Mano. Tô casado, cara. Tô casado e tal. Falei, cara, preciso falar com você. Cola lá na Azusa. Aí eu vim pra Azusa, a gente conversou aqui fora. Tinha um banquinho, nem sei se tem um banquinho ali ainda. Acho que tem um banquinho aqui. Provavelmente. Deve estar escrito Gabriel Borges, um começo no Dunamis Music. Tá ligado? Aí ele falou, mano, para do seguinte, tô saindo e eu sinto de Deus que é pra você entrar no Dunamis Music. Foi assim. Só que aí a voz já tinha falado comigo, tá ligado? Daí você ficou... Aí eu fiquei meio assim, falei, mano, será que é pra aceitar esse negócio? Não quero. Quero voltar pra Ásia. E aí eu falei, beleza, Titus, quantas confirmações você pediu a Deus pra entrar no Dunamis Music? Ele falou, cara, pedi sete. Aí ele contou as sete confirmações que ele teve. Bizarra essa confirmação dele. Você tem que perguntar pra ele depois. Não, ele vai estar um dia assim, tá daqui, com certeza. Tipo, mano, sete confirmações. Eu falei, beleza, então, mano, vou pedir 14. Porque aí eu vou ter certeza que é pra eu entrar mesmo na parada, tá ligado? Otário, não tive 14, tive três, tá ligado? Tive três. Tive 14, ah, foi da 13. É melhor pedir menos, assim, mais certeza, assim, tal. Tive três confirmações, mas foi assim, de Deus. Aí eu falei, cara, precisa entrar nessa parada, entrei. Aí comecei a liderar o Dunamis Music. Mano, essa vozinha, eu não sei se a galera sabe, mas essa vozinha já falou comigo também. Falou o quê que foi? Falou comigo quando eu ia assumir o anão. Larga de ser trouxa. Mano, foi bizarro porque um dia eu cheguei no container, e aí eu nunca fui de desenho profético, tá? Mas eu tava com a caneta, e eu desenhei um convite naquela lousa lá do container. Do nada, você desenhou. Um convite e uma portinha escrito, is it, em inglês, saída. Eu falei, ah, cara, eu vou sair. Eu vou sair do Unlove. Eu falei, eu vou sair do Unlove e uma porta vai abrir pra mim. É isso, eu tô convicto. Eu vou sair do Unlove, é isso, ano passado, é isso. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, vai vir um convite pra mim de alguma coisa, eu vou sair, eu tava pensando que eu ia pro Greenhouse. Daí, do nada... Quando isso? Isso foi em... Ninguém sabe disso, isso aqui é noticiar, noticiar, noticiar... Não sabe o que eu desenhei na parede, não. Eu acho que eu cheguei até a tirar uma foto, talvez eu ache essa foto. Ele queria vazar, galera, deixar vocês aí, ó. Eu ia sair, tanto que eu tava... Eu ia aguentar pra vocês. Tanto que eu fui num japonês com o Krigner, e eu cheguei em Krigo, cara. Meu tempo acabou, mano, meu tempo acabou. Eu falei, meu tempo acabou, eu fiz um desenho, cara. E aí, galera, acabou o tempo dele ou não? O que vocês acham? Não, eu tava... Eu falei, cara, eu vou pro Greenhouse, eu vou pra essa parada de missões. E tipo, ia porque eu queria servir, é. Tipo, eu queria continuar servindo. E aí, do nada, o Krigner vira pra mim e fala assim, não, Patrinho, pede o coração pra esses adolescentes, cara. Porque você não tinha até, então... Eu tinha, mas eu tava tipo, mano, é Greenhouse, eu vou fazer dezoitão, tá ligado? Quero dar outras paradas. É, dezoitão, Borges, tô com dezoito, que adolescente o quê, já tô mais velho. E aí, ele falou, cara, ora pelo One Love, ora, ora pra ficar, tal. Eu falei assim, ah, beleza, aí eu comecei a orar. Passa um mês depois, o Theo chega pra mim, fala, então, você vai assumir o One Love. Daí eu falei, não, não acredito. Tipo, fiquei em choque, tá ligado? Porque eu pensei que era eu, mas na verdade, era um namorato transicionando e eu entrando. Então eu vi a voz errada. Eu disse ele errado, né? Foi na sala dele? Eu tava nesse dia, mano. Você tava no dia, eu acho. Não, eu não tava. Ou tava. Eu acho que eu tava. Porque eu lembro da tua cara. Você lembra que eu fiquei parado? Tu tremou na base, assim, tipo assim. Ele falou assim. E você topa aceitar liderar One Love? Não, ele se cagou nas calças, galera. Tipo assim. Não, eu falei topo. Não, não falou topo assim, não. Não, eu travei, lógico. Deu uma travadinha. Só que, sabe onde eu travei? Quando eu saí, ele falou, vai falar com o Denis. Eu falei, não tenho essa intimidade com o Denis. Vou falar com o Denis o quê? Mas eu lembro que quando você deu uma travada, mas você falou convicto. Tipo, é isso, é isso que eu tenho que fazer. É tipo, bora, porque eu tô disponível. Eu sempre falei, Deus, tô disponível. Eu já tinha largado o YouTube, essas coisas. E aí eu falei, tô disponível, bora, eu topo. Só que ele falou, vai falar com o Denis. Eu falei, vou falar o quê com o Denis, cara? E aí foi quando eu falo o Denis pra mim. E você também vai trabalhar na Big Wave. Falei, cara, Big Wave? E o One Love? Tipo, social media e o One Love? Mas no final dos contos, eu aceitei e tá sendo irado demais. Ah, mulher. E agora, eu sou o One Lover Forever, cara. Tá, essa vozinha, boa. Então, dá pra ver que o Espírito Santo... A voz fala. É, a voz fala forte. Agora, nesse tempo todo que você vivenciou aqui dentro do Dunamis, conta uma história marcante que você fala. Cara, isso daqui foi sobrenatural. Pode ser dentro do Music, pode ser em The Sand, ou em Viagens, eu não sei. Mas uma história aqui dentro do Dunamis que marcou a sua vida. Caraca, eu acho que... Mano, tem algumas, velho. Tem história de cura. Pode deixar a galera escolher? Ou não? Pessoal, alguém... Ó, cura. Mas foi aqui dentro, do morto? O do morto não foi aqui. É, do morto ele volta. A gente já conta do morto, mas... Conta do Dunamis, sei lá. Ó. Que eu fiquei o quê? Ah, que eu fiquei preso, tá. Dos Himalaias. Conta. Essa é pesada, eu acho. Essa é boa? Tá, ó. Fomos pro... Deixa eu tentar lembrar, mano. Sou muito ruim de detalhes. Beleza. Primeiro DTS, tá bom? Escola de Missões aqui do Dunamis. A gente foi pra Farm pra poder liderar. Isso aí em 2018. Sim. A gente não tinha dinheiro. Começamos a orar. Cara, foi tipo assim. A gente recebeu, sei lá, quantos mil dólares de reais de oferta. Assim, bizarro como que Deus foi providenciando. Pra você ter uma ideia, o nosso prático, a viagem, deveria sair de 5 a 6 mil dólares, se eu não me engano. Nossa. A nossa equipe, cada um pagou tipo 600 dólares de tanta oferta que a gente recebeu. Glória a Deus. E aí a gente recebeu tanta oferta que aí alguém chegou e pagou todas as nossas passagens, depois pagou todo o nosso seguro pra poder viajar. Aí a pessoa falou, quero continuar abençoando aqui, quero continuar ofertando. Foi pro Himalaia que você falou. Aí começou a pagar passagem pras outras pessoas, assim, muito bizarro. Fomos pros Himalaias. Himalaias, pra quem não sabe, é uma cordilheira de montanhas. É o lugar mais alto do mundo, tá ligado? O Everest. O Everest fica lá. Everest, putz, não vou saber quantos metros tem o Everest, mas é grande pra caramba. E aí é lá. Chegamos lá no Nepal, nesse país, e fomos pra montanha. Como que chegava lá? 14 horas de ônibus, tá ligado? Sim. Até chegar no lugar que a gente tinha que chegar. 14 horas de ônibus. Já viu aquelas estradas que é uma rua pra ir, é uma rua pra ir e pra voltar? Uma só, tá ligado? Nem duas, é uma só. É, tipo, aí a gente tava passando assim, mano. A roda do caminhão escorregava do penhasco. Várias... Tipo, zoado mesmo. 14 horas assim, chegava lá, mais uma hora de avião, e aí o avião era do tamanho dessa sala aqui, mais ou menos, um pouquinho maior, cabiam 12 pessoas dentro do avião. Quando a mulher fechou o avião, a porta do avião não fechava, de tão zoado que era o avião, tá ligado? Aviãozinho teco-teco. Teco-teco, os aços, tipo, quatro dedos assim, a porta aberta. Realmente fala, quando missões, você vai pro Jesus, cara, é vida ou morte. Meu irmão, vida louca, velho, vida ou morte. E, tipo assim, as montanhas eram tão altas, tão grandes, que o avião não conseguia voar por cima delas, a gente tinha que voar pro meio da montanha, tá ligado? Então, tipo, mano, para pra pensar, uma montanha aqui, uma montanha aqui, a gente voando no meio. Veloz e furioso de avião. De avião, tipo, real, assim. E o teco-teco, tipo, tremia e tal. Beleza, uma hora de avião. Seu time era você e Isa? Eu e Isa, a gente tava seis meses casados só. Pô, mas morrer com a esposa, da hora. Pô, eu... É... Eu vou falar isso pra você, quando você casar. Ah, doutor, assim, ninguém quer morrer, né? Já que morre, morre os dois, né? Dá a mão, pelo menos. Não casa de novo e tal. Aí, é... Chegamos lá, uma... Chegamos na montanha, tá ligado? É... Uma hora de carro pra poder chegar até o lugar que a gente tinha que chegar. Beleza, chegamos lá. Primeiro dia, dormimos lá numa igreja. A igreja de pedra é muito, muito simples, muito humilde, tá ligado? Então, a igreja, que era a casa do pastor, era feita de bloco de pedra. Tipo, mano, pensa um monte de pedra, assim. Pedra, né? Era nem tijolo, era pedra. E aí, pedra. E aí, de noite, cara... Quando a gente dormia, ele... Quando a gente foi dormir, ele falou, só toma cuidado com as aranhas. Eu falei, mano, como assim tomar cuidado com as aranhas? As famosas. As famosas de abrada, de demônio, velho. Era grande as aranhas? Mano, as aranhas desse tamanho, assim, ó. Amanhã anoitecia, elas saiam de dentro da parede, tá ligado? Olho vermelho, que nem filme. Mano, diabo, assim. Aí, tipo, real... A Isabela tá aqui, ela não me deixou mentir, eu tinha um desodorante. Mano, eu falei, mano, preciso matar esses capeta. Aí, acendi o isqueiro e fazia... Pra poder matar as aranhas na... Muita aranha. Muita aranha, mano, na moral. Aí, beleza, dormimos lá. Primeiro dia é isso. Segundo dia, alguém falou, tem uma escola aqui, vamos lá jogar bola com as crianças. Chegamos pra jogar bola com as crianças, dividimos. Mulher pra um lado, homem pro outro, a gente começou a jogar bola. Tô jogando bola aqui, terminamos de jogar bola. Eu começo, sento a molecada no chão, começa a pregar. Falei, mano, já estamos aqui, vou começar a pregar e tal, começar a falar de Jesus. Nisso, a Isabela tava com um grupo aqui do meu lado esquerdo e alguém chegou pra ela e falou assim, Ô Isabela, tem uma criança ali, eu não sei se era uma criança ou uma adolescente, fiquei em dúvida agora, mas ela é surda, a gente pode orar por ela? Aí a Isabela ora, falou, né? Ora, mas ora discreto, pra ninguém saber que a gente tá orando, porque é o segundo dia aqui. E tipo, mano, se dá alguma doideira pra gente voltar, pensa, não volta. Fica lá preso. Fica lá preso. E Malai é algum país perseguido? É perseguido, completamente perseguido. Naquela semana tinham queimado duas igrejas lá onde a gente tava. Nossa. Tá ligado? Tinham botado fogo em duas igrejas. E se você é pego pregando, ou eles te matam, ou eles te colocam na prisão por cinco anos. Tá ligado? E devem maltratar o... Maltrata muito, maltrata muito. É... Aí, beleza. Hora, mas hora de boa, pra ninguém ver. Mano, quando eu ora, a criança é curada. Volta a ouvir. Aí aparece outra criança. Aí eles oram pela segunda criança. Aí a segunda criança é curada e volta a ouvir. Aí aparece a terceira. Aí ora e é curado. Meu Deus. Aí aparece a quarta, quinta, sexta, sétima. Veio uma turma de surdo. Geral pra fora, assim. Eles oram. Quatorze crianças voltam a ouvir. Uau. Ouvi. Tipo, mano, nunca tinham ouvido antes. Começam a ouvir. Começam a falar. Começam a repetir. E aquela parada louca acontecendo e tal. Eu tô vendo a parada acontecendo ali. Falei, mano, tem mulher cada que sendo curada ali. Eu vou pregar o evangelho aqui. E eu tô pregando. Nisso, a Isabela sai de lá da rodinha delas e vem, assim. E ela passa, para na minha frente, assim. Eu tava no chão pregando. Pá. Tipo, sou meio intenso. Sim. Eu tava falando. Pá, Jesus e tal. Não sei o que lá. Você tava com o cabelão na época? É... Não, não tava, não. Depois eu mostro com a mulher cada aí. Mostra. Aí... Depois é Jesus, cara. Literalmente, aquele filme Jesus, sabe? Deixa eu mostrar aqui. Mas vai ficar na internet isso aí? Ah... Não, então eu vou passar rápido, então. É. Só pra quem tá aqui. Tira a câmera aí de cima de mim aí, mulher. Ô, Luizinho. Tá aqui, ó. Ninguém vai conseguir enxergar. Ó, isso aqui era eu, ó. Deixa eu ver. Craca. Ô, Jesus, ele salva e ele muda a estatura. Ele muda tudo, cara. Isso aqui era eu. Mas eu não tava cabeludo assim, não. Isso aqui foi... Ah, é, mano. Aí, beleza. Onde eu comparei, mano? Você parou ali. Aí, não. A Isabela aparece na minha frente e ela faz assim, ó. Para de pregar. Eu falei, mano... 14 horas de ônibus. Aí, pensei, né? Mano, 14 horas de ônibus. Quase que eu morri aqui nessa desgrama desse ônibus várias vezes. Uma hora nesse teco-teco. Quase que eu morri aqui várias vezes. Uma hora de jipe. Vé, eu vou pregar o evangelho. Vou aproveitar. Eu falei assim, Isabela, fica quieta aí, de boa, na moral. Deixa eu falar. A gente casou agora, relaxa. Tipo, mano, relaxa. Tá tranquilo, relaxa que tá suave. E ela falando, para de pregar. Eu falei, mano, não vou parar. Eu tô pregando assim. De repente, eu vejo no meio dos caras um cara assim com telefone. Eu falei, mano... Me liguei. O cara tá filmando. Nisso, eu escuto um grito e geral sai correndo. A molecada que tava sendo curada. Ai, nisso, quando a Isabela chegou, a molecada não tinha aceitado Jesus ainda. Mas aí eles oraram, aceitaram Jesus. Aí eu ensinei eles a orarem em nome de Jesus. E aí tinha um monte de criança que tava doente, com dor, etc. As crianças estavam orando pelas próprias crianças. E elas estavam sendo curadas, tá ligado? Bizarro. Nisso, acontece isso tudo. O cara sai correr. A molecada sai correndo. Aí eu falei, mano, o que tá acontecendo? Já fiquei, mano, alguém tá brigando. Tá rolando alguma loucura aqui. Aí a polícia chega junto com o repórter. Junto com câmera. Junto com um monte de loucura assim. Aí eu falei, mano, a gente tem que fugir daqui. Senão vai dar ruim. Aí a Isabela pegou o grupo. Tinham dez pessoas, eu acho. Ela fugiu. E falou, ó. Se você não chegar em uma hora, eu vou fugir desse país. E vou deixar você pra trás. Eu falei, vaza. Fiquei pra trás com o tradutor. Aí esse tradutor, ele... E assim, aí eles expulsaram a gente de dentro da escola. Jogaram a gente pra rua. E aí a criançada, a molecada tudo vazou. Assim, os adolescentes tudo vazaram. Mano, veio um monte de gente assim, ó. Fora da escola. E fizeram um montinho em volta de mim e do tradutor. Aí os caras começaram a pegar pedra. Começaram a pegar pau. Falei, mano, vou morrer. Tá ligado? E eu tava com a GoPro filmando. Até esse momento. Só que a GoPro que eu tava, tava piscando. Eu falei, eu preciso desligar o... Parar a GoPro, porque senão vai ficar piscando. Eles vão pedir pra ver o vídeo. E vai ver que as crianças estavam sendo curadas. E que a gente tava pregando o evangelho. Parei de filmar. Os caras começam a vir e vai apertando assim, vai apertando assim. Aí nisso vem um senhor aqui do meu lado direito. Coloca o dedo no meu rosto e fala assim, ó. Eu sei o que você veio fazer aqui. Você veio roubar as crianças. Você veio roubar as nossas crianças. Eu falei, não, eu não vim aqui roubar as crianças. Eu falando em inglês com ele. O inglês com tradutor, traduzindo e eu tentando falar aquele negócio todo. Nisso, o senhor, ele muda. Ele fala assim, não, eu sei o que você veio aqui fazer na verdade. Você veio aqui pregar sobre Jesus Cristo. A gente não quer Jesus Cristo aqui nessa vila. E ele começa a me bater. Começa a me bater. Porrada mesmo. Porrada. E eu tô assim, Deus, só não deixa doer. Na moral, tipo, já tô morrendo aqui, só não deixa doer. Tira a dor, tira tudo. Nisso, aparece um cara no meio do rolê. Ele entra assim. Quando ele entra, ele chega e ele fala assim pra mim, não se preocupe, eu cheguei aqui pra resolver isso aqui. Aí ele pega e me dá a mão assim, ó, esse cara. Aí ele me dá a mão assim e ele começa a andar comigo no meio da multidão. Ele começa a andar e ele começa a falar com a galera, com a mão dada. Tá ligado assim? E aí eu vejo que quem tá com pedra na mão, larga a pedra no chão. Quem tá com pau, larga o pau no chão. E aí a multidão começou a se desfazer e tal, até que não tinha mais ninguém. E eu fui falar com ele, eu falei, cara, o que que aconteceu? Quem é você? Ele falou, cara, só foi um mal entendido. Fica tranquilo, já resolvi tudo pra você. Já resolvi tudo pra você. O cara sumiu. Desapareceu. Nisso, o policial que prendeu a gente veio, chegou pra mim e falou, ó, eu vou na sua, no lugar que você tá hospedado hoje. Se eu encontrar alguma coisa de Deus lá, de evangelho, eu vou botar todo mundo na prisão. Eu falei, mano, você pode ir lá que você não vai achar nada. Só que eu esqueci que a gente tava hospedado numa igreja. E tipo, esqueci total que a gente tava hospedado numa igreja. Eu falei, mano, vai ter bíblia lá, vai ter um monte de coisa. Enfim. Dormimos. É... Alguém tá com solução. Alguém tá com solução. Deu um... Um sapinho. Um sapinho. Aí, beleza, dormimos. Outro dia amanhecemos, ligamos aqui pro Brasil. Falei com os líderes da escola, falei, olha, aí a gente orou nessa noite e nessa manhã. E aí a palavra que Deus tinha dado pra mim e pra Isabela era que não era pra gente sair daquele lugar, que Deus ia fazer, trazer um derramar da glória dele naquele lugar. Meu Deus, cara. Não era pra gente sair daquele lugar. Aí eu ligo pros líderes e falo, ó, aconteceu isso, isso e isso e tal. Só que Deus falou pra gente ficar. E aí ele falou assim, eles falaram, tá bom, só que só vai ficar quem quiser ficar. Por quê? Quando você faz viagem pra esses lugares assim, você tem que assinar um termo que se você morrer pregando o evangelho, tá tudo bem. Entendeu? Não é... Entendi. Tá ligado? Tipo, você tá lá por livre e espontânea vontade. É a sua escolha, é o seu próprio cliente induzir. E aí a gente conversou com a equipe toda e tal, quem quer ficar? Todo mundo quis ficar. Então, beleza. Então, a gente vai precisar de um plano. Vamos sair desse lugar que a gente tá agora. Vamos pra um lugar um pouco mais longe. A gente volta daqui a alguns dias pra poeira baixar. Daí eu peguei parte da equipe. Fui em direção à China. Andei 10 horas. Escalamos 10 horas. E a Isabela foi pro outro lado, com parte da equipe, foi pro outro lugar. A gente ficou... Eu fiquei de 10 a 15 horas da China andando a pé. Cara, quando a gente tava chegando, 10 horas de caminhada, 3 horas de caminhada, um cara da nossa equipe, que tava comigo, ficou muito cansado, começou a passar mal. Eu tive que carregar ele por 7 horas. Por quê? A gente tava no meio do nada. No lugar que a gente tava, tinha um monte de bicho, mano. Um monte de animal, onça, esses bagulhos assim. A gente ia morrer. E outra, o frio lá, é parada de tipo assim, sei lá, 5 e 40. Mó calosão. 5 e 50, a temperatura cai, pum, frio, vento, você pega pneumonia, você pega umas paradas loucas. Deve levar choque térmico assim. É, tipo... Aí, mano, tive que carregar o cara, beleza, 7 horas. Chegamos lá, depois de 10 horas de viagem, a gente chega no lugar, passa o primeiro dia, passa o segundo dia, terceiro dia. Eu sinto da gente voltar, depois de 3 dias. A gente volta o caminho. Mano, e eu tô encurtando muita história. Tipo, a gente se perdeu nas montanhas, passamos no meio de areia movediça. Tipo, mano, os rolês... Uma Bravos Race real. É, Bravos Race tipo... Tipo, tru, assim. Aí, beleza, depois disso tudo, chegamos na igreja. Eu falei, mano, vou tomar um banho, porque eu já tô há 5 dias sem tomar banho, tá ligado? A molecada que... A galera, faz isso direto. Só que não pregando o evangelho, fica no computador fedendo e depois vai tomar banho. É uma aquela suvaqueira zoadaça. Daquele jeito, adolescentes forever, bora. Mano, 5 dias sem tomar banho, vou tomar um banho, tô tomando um banho, assim, no banheiro. E o banheiro lá, é tipo, era uma portinha assim, eu pegava o balde, tô tomando banho. Com a água que desce da montanha que escorre lá do gelo, tá ligado? Derrete, morro ali. Tô tomando banho, mano. Daqui a pouco, bu, 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 na porta do banheiro. Eu falei, calma, mano, tá com diarreia? Bu, 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 bu. E ninguém falava nada. Eu falei, mano, o que que foi? Aí eu boto a toalha, saio do banheiro, abro a porta. O policial que prendeu a gente 3 dias antes. Ele aparece e me dá um papel na mão, assim. Aí ele dá um papel e sai rindo. Eu falo, mano, ferrou, velho. Tá geral preso, lascou. só que eu falei assim, mano, vou tentar correr eu acho que a gente consegue correr pelo menos pra gente tentar fugir e eu vejo o papel, tinha um selo, tipo um carimbo assim do governo daquele lugar e aí eu pego o papel vou até o tradutor entrego o papel pra ele, eu falo, mano traduz esse negócio pra mim, eu falo pra equipe galera, bota a bota aí, bota a mochila que a gente vai ter que sair vazado, vai ter que fugir mano, os caras tão botando a bota correndo, o tradutor ele começa a rir, só que esse tradutor era maluco também, a história dele é bizarra tipo, o nome dele é Beck, pra você ter ideia é é normal o nome, gente de Humberto é aí eu falando assim, mano, traduz traduz pra mim esse papel ele falava assim, não mano, e ele rindo ele rindo, aí ele chama o pastor e os dois começam a rir, e eu tô botando as roupas, e eu tipo, desesperado o que que tá acontecendo, o que tá acontecendo eu falo, falei, bro, se tu não me falar o que que tá traduzido aí mano, eu vou te tacar daqui de cima, velho mano, me fala o que que tá escrito nesse papel velho, e aí ele fala assim, Gabriel você não vai acreditar, eu falei, óbvio, eu não sei o que que tá escrito aí, como é que eu vou acreditar no bagulho ele falou assim, cara, isso aqui é um papel do governo desse país falando que a partir de hoje essa igreja tá liberada pra poder pregar o evangelho o time de vocês está liberado pra poder pregar o evangelho e qualquer ato de perseguição contra vocês e contra qualquer outro time, qualquer outro cristão dessa igreja, o governo vai intervir, vocês estão liberados pra poder pregar o evangelho mano loucura e assim, eu tô falando de um país cara, que é um país perseguido fechado, um país que mata cristão um país que tá na eu não sei qual que é o lugar que ele tá no ranking até um tempo eu acho que ele tá tipo entre os 15, 20 mais perseguidos do mundo, tá ligado tipo assim é bizarro e Deus que fez isso só que a gente não teria visto isso se a gente tivesse fugido tá ligado então você se apegou na palavra de Deus apegou a palavra de Deus tipo, Deus mandou a gente ficar a gente vai ficar e é muito bom você contar isso isso foi 2018 2018 21, fazendo viagem missionária isso aí foi depois do 21 DTS DTS é muito louco você falar isso Borges porque assim depois da pandemia muita coisa mudou mudou totalmente mudou infelizmente até o evangelho várias vertentes surgiram pra mais assim mas é louco porque essas histórias inspiram os adolescentes a viverem coisas maiores com Jesus com certeza sabe só dentro das escolas a gente sabe que hoje existe uma mini perseguição a gente pode dizer e eu entendo as dores deles lógico que existe um número nossa lá é uma parada sinistra pelo governo na escola infelizmente tem os diretores tem amigos que fica essa perseguição assim ou até na zoeira sabe é menosprezante essas coisas mas ouvindo essas histórias eu creio que os adolescentes estão inspirados a continuar a pegar na palavra porque cara a real é que é o estilo de vida é exatamente isso é o estilo de vida eu vou pregar e pronto seja aqui no Brasil seja em qualquer outro lugar então muito bom você falar isso muito top e aí agora mudando um pouquinho pra dentro daquilo que você já viveu dentro do Dunamis eu queria saber o que você já viveu de backstage agora com adoração sobrenatural sobrenatural em adoração porque aqui tem bastante quem gosta de cantar aqui ou tocar algum instrumento o louco é pro Dunamis Music Hayashi você canta? Hayashi Hayashi canta? canta eita é isso aí então tem uma galera que também curte esse lado de adoração então missionário na verdade surfista missionário e agora essa parte de adoração conta pra gente uma experiência marcante com adoração em backstage bem rapidinho pra gente deixa eu pensar posso contar duas? a vontade duas pode ser rapidinho? duas pode ser? rapidinho uma no Fornalia Worship School isso aqui foi não foi tanto backstage assim mas foi num lugar de adoração tá ligado? terminou uma das aulas do Fornalia Worship School esse ano foi? ano ano passado esse ano o Veiga tinha pregado sobre batismo no Espírito Santo uma pancada de gente tinha sido batizado no Espírito Santo e aí o pessoal batizado no Espírito Santo orando em línguas e tal acabou o culto a gente foi fazer um processamento com os alunos um dos alunos que tinha sido batizado no Espírito Santo ele não acreditava minto ele acreditava ele passou a vida inteira buscando ser batizado nunca tinha conseguido e aí naquela noite ele foi e assim eu tô fazendo processamento aqui conversando com os caras eu tô vendo o cara orando em línguas ali chorar baralho tipo se tremendo e tal aquele negócio todo de repente eu vejo alguém botando a mão na perna dele pega assim levanta a perna e volta e aí o ônibus do Genebra tem que sair vazado os caras saem correndo largam o cara lá chorando todo mundo vaza fica eu e ele eu tô assim mano o que aconteceu e aí ele falou assim cara eu sofri um acidente de moto uns anos atrás quebrei minha perna e minha perna sei lá esquerda é 3 centímetros menor do que a perna direita e não é nem que tá encurtado é que tipo assim eu perdi osso eu perdi ligamento perdi tudo não existe não existe não existe não é que tipo tava tinha um nó aqui que puxava não era esse rolê era tipo perdeu raspou perdeu eu falei cara deixa eu orar por você pego a perna dele assim pós culto ninguém no meio do refeitório não tinha louvor era backstage do backstage real assim tá ligado tipo fora de dolofote fora do palco fora de dolofote não tinha nada era eu e ele eu falei bro deixa eu orar por você peguei a perna dele botei assim perna dele tava assim ó começo a orar e assim começo a orar começo a orar quando eu pisco a perna ela cresceu só que ela cresceu mais do que a outra aí eu falei assim mano que loucura é essa tipo mano que brisa é essa velho era só pra curar era só pra curar curou demais tipo curou demais curou demais ai eu falei mano ferrou nunca cheguei nessa parte o que que faz agora volta volta tipo e eu mano juro pra você eu começo a coçar o olho assim eu falei mano que loucura é essa eu falava assim brother qual que era a tua perna que era a maior aí ele falou eu falei mano tem certeza que não era a outra porque tipo cresceu demais aqui a outra o maluco tava tipo assim em choque e eu falei mano o que que eu faço agora eu saí correndo chamei outra pessoa lá que tava no plaza falei mano vem aqui pra você testemunhar fazer parte de um testemunho a menina tava lavando sei lá o que que ela tava fazendo eu falei olha aqui qual que é a perna que tá maior aí ela falou a perna esquerda tá maior aí ele falou mano mas a minha perna esquerda era menor ela tá maior 3 centímetros aí eu junta aí vamos orar coloca a mão no cara pum a perna que era a maior volta equilibra e aí fica certinha perna com perna imediatamente os movimentos da perna voltam da coluna do braço tipo ele tinha dor ele mancava voltou pro lugar a coluna dele voltou inteira pro lugar alinhou tudo fornalha o shape school isso glória a Deus será que a gente pode aplaudir o senhor uau e a outra a outra a outra foi conferência dunamis não tem como falar conferência dunamis assim experiência de glória de Deus backstage tava ali glória de Deus de cara a bíblia fala é antigo testamento que quando a prensa de Deus invadia o templo enchi o templo a glória a fumaça de glória ela enchia o templo sim então a ponto de que ela enchia o lugar inteiro encheu o templo aqui encheu é o peso da glória então assim cara é e eu tô falando isso porque é eu sei que os adolescentes e vocês passam muito muita zoeira muita treta dentro da escola mas eu posso falar com com autoridade pra vocês do meus até os meus 14 anos que foi quando eu tava firme eu vivia experiências mais loucas da minha vida dentro da escola tá ligado tipo assim foi dentro da escola o meu desviar da igreja foi por conta de um namoro tá ligado foi por conta de uma menina então assim cara por isso que é importante você namorar com a pessoa certa e na hora certa tipo eu namorei na hora errada eu me zoei inteiro tipo a menina cara mentiu por mim por anos pra mim por anos assim então eu me zoei todo mas até os 14 eu tinha experimentado de tudo quase tudo tipo já tinha experimentado de de escutar barulho de anjo cantando tá ligado já tinha escutado de experimentar de escutar vozes a bíblia fala que a voz do senhor é como muitas águas teve um dia que eu tava na igreja eu e meu primo sozinho tocando violão do nada começa a sair som de cachoeira da caixa de som tipo 14 anos tá ligado então assim eu já tinha visto muita coisa de glória de Deus entrar assim e por exemplo quando eu fiquei orando lá por duas horas foi nessa idade 14 14 anos tá ligado é uma idade especial é muito especial porque você tem força tá ligado e qual que é o rolê o evangelho não é chato você que é chato brother muito bom tá ligado o evangelho não é chato não mano é chato você ver cura é chato você ver um morto ressuscitar é chato você ver uma perna crescer é chato não é chato quem é chato é você então se você tá chato é porque você não tá vivendo o evangelho tá ligado esse é o rolê só que assim eu me desviei por conta desse relacionamento e eu tô falando de glória de Deus porque cara quando a presença de Deus te encontra ela te marca tá ligado e eu tive uma dessas experiências aí quando eu era moleque que eu tava numa sala de oração a glória de Deus veio tão forte eu tava contando essa história hoje lá pro pessoal do Dona Miss Music eu eu não consegui teve uma noite que eu tava orando eu não conseguia levantar do chão a glória do Senhor veio tão forte eu juro pra você Patrick eu tentava levantar do chão assim eu não conseguia meu braço tremia assim porque o peso da glória do Senhor tava tão forte no greenhouse tava tão forte a adoração eu tava deitado não conseguia levantar parece que tinha um anjo sentado em mim em cima de você é isso que eu tô falando é o peso da glória isso é real tá ligado e o que acontece conferência do Dona Miss do ano passado no último período de louvor de adoração do Dona Miss Music na última noite é a gente tá assim prestes a entrar a gente foi pra sala verde tô no meio da sala verde e eu começo a orar pro pessoal falei pessoal a gente não vai sair daqui até que a gente sinta que a glória do Senhor tá enchendo essa sala aqui agora é uma sala verde normal tá ligado tem nada santo tem nada tem uma sala a gente ficou por uma hora orando e a glória do Senhor veio veio na sala quando a glória do Senhor veio na sala eu tinha certeza que ela iria vir no palco quando a gente estivesse no palco porque assim a gente não faz a parada lá em cima do palco a gente conquista antes antes tá ligado isso pra qualquer coisa não só pra adoração até pra pregar na tua vida sim você conquista antes e aí entrando nesse lugar de escola você conquista antes a sua escola completamente você conquista na tua oração quanto tempo por dia você ora pelos teus colegas de escola e hoje a gente vê muito mais a galera reclamando que tá difícil em vez de passar tempo orando pra que fique mais fácil você tem que orar mano juro pra você você precisa orar e outra a Bíblia fala orai por aqueles que vos perseguem me corrija se eu tiver errado aí jojo rabiess orai por aqueles que você amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem é isso aí tipo mano você tá sofrendo perseguição na tua escola eu sofri perseguição pra caramba mano eu sofri perseguição a ponto de ficar pelado na escola vocês já ficaram pelado na escola? não acho que vocês ficaram pelado na escola tiraram minha roupa toda porque eu era crente tá ligado? pô zoado hein pô zoado pra caramba pô isso é um bullying zoado cara é um bullying é um bullying real um bullying real tipo eu tinha 10 anos bateu uma raiva aqui mano é? pô cara deixa o cara crente deixa o cara de bobo aí eram minhas cuecas velho tá ligado? mas assim orai pelos que vos perseguem muito bom Borges tem que orar é isso cara muito bom você contar essas histórias eu creio que tá edificando muitas vidas aqui quem tá gostando só pra gente saber glória a Deus e pra gente encerrar assim Borges a gente já passou bastante tempo conversando quem tá sentindo a presença de Deus com esses testemunhos quem tá se sentindo inspirado pra pregar o evangelho em qualquer lugar mas principalmente agora nas escolas então pra gente terminar Borges eu quero a última pergunta o que você mais aprendeu? e que você passaria e ensinaria pra gente adolescente? o que você mais aprendeu nessa caminhada? e o que você passaria pra gente adolescente que tá começando aí essa caminhada com Cristo? caraca te deu a oportunidade de ser pai cara vai lá são vários filhotes hein olha bem o que você vai falar não pode falar besteira ele chega e fala assim seja louco por Jesus e vai é não o que eu mais aprendi cara pergunta profunda essa é profunda sempre pega todo mundo essa você não tinha me falado antes pra você ver como o espírito conduz daquele jeito uau cara ele sempre vem deixa eu pensar eu aprendi muitas coisas mano mas eu acho que o que eu mais aprendi nesses anos é que a nossa vida com Jesus ela é uma aventura é isso tá ligado? ela é uma aventura e você tem dias difíceis você tem dias fáceis mas ela é uma aventura de ponta a ponta e não existe lugar melhor pra você estar do que no centro da vontade de Deus muito bom é isso tipo cara no centro da vontade de Deus você vai receber tudo tipo o centro da vontade de Deus é aquele lugar que o pau pode estar quebrando no teu redor mano mas você tem convicção que você tinha que estar ali muito bom então nesses anos todos eu tive que aprender é que as vezes o lugar mais confortável não é no centro da vontade de Deus e as vezes a gente vai pra esse lugar confortável e sai do centro da vontade de Deus muito bom tá ligado? sim então isso se aplica em todos os 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 sentidos sim porque no desconforto ali ele vai trazer um conforto ali ele vai trazer uma satisfação ali ele vai mostrar a mão dele que nem você contou que você tava na viagem missionária no desconforto do nada puff um romper no desconforto do nada puff uma cura e e aí entra a parada Deus ele é onisciente exatamente ele é onipresente onipotente ele sabe de todas as coisas e basta a gente entender que tá no centro da vontade dele é a melhor coisa isso é muito bom porque as vezes a gente é acha que estar no centro da vontade de Deus necessariamente deve ser confortável nunca é mano na real nunca é é isso porque sempre ele vai te impulsionar pra um novo nível tá ligado? sempre ele vai ele vai demandar de você um crescimento ele vai demandar de você um crescimento glória a Deus sempre mano é um passo de fé é um orar por cura é orar pela tua família é orar pelos teus pais já quero te deixar livre aí pra você encerrar liberar o que você tem pra liberar pra gente o que você gostaria de continuar complementando pros adolescentes porque como eu disse é muito bom ver jovens que inspiram a gente a seguir a mesma caminhada não igual porque Deus tem algo único pra cada um mas uma coisa que muitos dos jovens na verdade dos adolescentes falam é falta referência falta inspiração e por isso que a gente quer trazer esses jovens que mostra cara é divertido ah por mais que o tempo mudou o evangelho ele ainda continua sendo real e não muda então o que você falaria pra eles pra encerrar aí cara eu falaria que Jesus tá vivão na moral tipo Jesus tá vivão e vocês tem toda a oportunidade do mundo de pregar o evangelho tipo todos os dias mano que da hora tipo não só na escola de vocês tipo cara nas redes sociais em todos os outros plataformas plataformas de hoje em dia mas assim Jesus está vivão e o que eu falei do rolê do o evangelho não é chato você que é chato mano não seja um cara chato tipo acorde pela manhã e fala assim cara qual que é a parada que você tem pra mim hoje Deus sim tipo qual que é o rolê que você tem pra mim hoje é pra eu pregar o evangelho óbvio que é pra você pregar o evangelho mas vai vai um pouco mais profundo tipo cara eu tenho que orar pela minha professora eu tenho que orar pelos meus pais eu tenho que orar pela minha família cara deixa eu falar eu orei pela reconciliação da minha família por anos quando eu era criança mais de 5 anos todo o dia orando todo o dia orando até que um dia aconteceu então assim existe poder no evangelho tá ligado é isso então não se envergonhe do evangelho e seja radical mesmo a bíblia fala que Deus ele vai respaldar com poder e de pregar o evangelho pra toda criatura e estes sinais acompanharão aqueles que creem vai vir um poder vem poder poder vai vir lá dentro na hora que o pau estiver quebrando aí vem o poder uau glória a Deus glória a Deus e aí complementando não ache que a sua oração não chega pra Deus por você ser um adolescente não tô doido essa é a maior mentira ah eu sou adolescente então Deus ele escuta a minha oração num som um pouquinho menos não cara a oração ela tem poder seja do adolescente de uma criança de um mais velho a oração em si tem poder não é sobre a sua idade então adolescentes vamos passar tempo em oração pelas nossas escolas ora pelas nossas vidas famílias e não vamos desistir muito bom e aí vamos fazer esse pitch né pra galera colar a gente conhecer um pouco da sua vida conhecer um pouco da sua vida aqui dentro do Dunamis essa caminhada foi muito top e aí tá chegando a Dunamis Compre chegando a Dunamis Compre tá chegando falta 11 dias maior 11 dias maior Dunamis Compre da história pessoal se você não garantiu o seu ingresso garanto o seu ingresso dia 13 e 14 de outubro lá no São Paulo Expo vai ser sobrenatural e eu falo porque vai ser sobrenatural porque a palavra de Deus fala onde dois ou mais estiverem reunidos ali eu estarei ali tem muita tem muita gente agora aqui se já tem presente de Deus imagina lá mais de 10 mil pessoas eu nem falo jovens é porque vai ter todas as gerações vai ter todo mundo lá então eu quero te incentivar se você não comprou o seu ingresso compra logo o seu ingresso e eu senti de falar isso eu não sei pra quem é você não é de São Paulo você mora em outra região do Brasil cara não deixe com que o dinheiro deixe você de fora daquilo que Deus quer fazer aqui dê um passo de fé vai atrás você já tem 16 anos você não é um bebezinho de 13 você já pode pegar um avião a gente vai orar porque seu pai deixa você pegar um avião vem de coisa faz brigadeiro e o que eu diria também fala pra gente se você tá querendo vir você é um adolescente de outro lugar do Brasil sei lá de Rondônia manda manda no direct pra gente pra gente ver quem está vindo se a gente consegue ver pessoas pra irem juntos com você aqui pra São Paulo virem juntos pra São Paulo ou algo do tipo porque a gente crê que você precisa estar aqui a gente quer muito que um dia seja todo o Brasil imagina aquelas famosas cruzadas vai ser irado imagina acontecendo essas cruzadas e você falando mano eu estive lá em 2023 no The Sand quem não estava no The Sand vocês tem a história eu não estava lá eu não estava lá eu estava lá eu vi a pomba vindo lá a pomba mano eu vi a chuva eu vi tudo é cara você não pode ficar de fora é isso e pra encerrar a gente vai orar pela vida de vocês vambora eu vou chamar Gabriel ora por nós aqui e a gente já vai encerrar essa live já vai dar boa noite porque está ficando tarde mas ora aí pra gente vamos orar vamos orar que está forte fecha os olhos aí onde você estiver eu sinto forte que no meu coração que o Espírito Santo vai te encontrar te visitar e agora Espírito Santo de Deus eu oro nesse momento eu te peço pelo teu poder o teu poder agora invadindo essa sala o teu poder agora invadindo pai cada casa cada quarto Senhor Deus vem com a tua unção agora eu peço pra que o Senhor possa invadir os corações vir com teu toque físico pai trazendo o respaldo Senhor Deus eu te peço derrama da tua unção sobre essa essa geração derrama da sua unção pai sobre esses adolescentes pai eu te peço por ousadia derrama Senhor Deus ousadia no coração deles pai eu peço pra que eles possam viver sinais e maravilhas todos os dias pai eu oro pra que eles possam não se envergonhar do evangelho mas que eles possam pregar o evangelho todos os dias pai eu oro pra que eles possam viver e receber os testemunhos mais loucos da vida deles pai eu oro por cura derrama cura pai através deles Senhor Deus derrama palavras de conhecimento palavras de sabedoria sobre a vida deles pai eu oro pra que o Senhor possa derramar no One Love Senhor Deus essa graça pra poder pregar o evangelho se posicionar Deus como verdadeiros discípulos de Cristo pai em nome de Jesus amém amém glória a Deus o Borges que ia ficar 40 minutos com a gente ficou bastante foi uma hora e meia quase glória a Deus por isso muito bom pessoal próximo mês One Love My Live quem sabe não vai ter outros convidados ou convidadas aqui no One Love My Live Deus te abençoe muito obrigado pela sua participação pegue esse link mande pra mais pessoas pra que todo mundo seja impactado por essas histórias que o Gabriel contou e também a gente vê nas próximas lives fica ligado aí se inscreve no nosso canal Deus te abençoe Mega Crew 14, 15, 16, 17 14, 15, 16, 17 de dezembro esse eu quero colar você tem que colar você vai estar aqui em dezembro? vou eu faço questão de te levar você não quer fazer um dia adoração lá? você voltaria a cantar? parte hein? é uma coisa que eu falo você não precisa cantar bem se tiver um som vai pra dentro cara vai pra dentro eu faço seria da hora vamos ver vamos fazer acontecer vai ter ó já vou dar um spoiler mais de 400 adolescentes meu Deus na Dunamis Farm a gente tá batendo recorde de adolescentes na Dunamis Farm e eu creio que poderia ir mais mas a gente vai respeitar o limite da farm sempre dá sempre dá se você não se inscreveu garanta logo o seu ingresso a gente já tem 80% das vagas preenchidas não divulgamos line up ainda então a real é vou falar aqui o meu lado se eu colocar uma planta vai ter todo todo mundo lá vem então isso é bom demais mas vai ter convidados super especiais cheio da presença de Deus parece que vai ter dois gringos aí vindo parece não é o Calta eita eita e não é o Jojo também ou é ou é o Jojo ou não é ou é tá bom é isso Deus abençoe vocês tamo junto até a próxima obrigado pela participação é nóis valeu tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma